Conheça os Eternos, uma equipe cosmicamente poderosa de super-heróis imortais. No início, os Eternos lutaram lado a lado para proteger a humanidade de criaturas perigosas chamadas Deviantes. Um dos Eternos é Druid. Ele usa energia cósmica para controlar as mentes dos humanos. Mas ele nem sempre concordou com os outros Eternos sobre como seus poderes deveriam ser usados na Terra. Os Eternos foram enviados pelos Celestiais para servir como protetores da humanidade. Druid pode ser indiferente, o que torna difícil saber se ele é amigo ou inimigo. Com todos os grandes poderes dos Eternos combinados, a batalha contra os Deviantes foi finalmente vencida. E os Eternos se espalharam pelo mundo. Mas agora, centenas de anos depois, os Deviantes ressurgiram. Druid e os Eternos devem se reunir para salvar o mundo e toda a humanidade. Ou arriscar sua imortalidade tentando.